A paz do Senhor Igreja! Aqui quem vos fala é o Diácono Roberto. Eu sou o presidente da Ação Social e Educacional da nossa Igreja Brasil para Cristo aqui de Aguariivo. Eu tenho uma notícia muito importante para você. Já começaram as arrecadações de roupas, agasalhos, cobertores, para atender as famílias que nós ajudamos aqui na nossa Ação Social. A sua ajuda é de muita importância. Você pode deixar a sua roupa, o agasalho, o cobertor, no nosso hall de entrada da nossa igreja ou no nosso escritório. Aqueça alguém nesse inverno. Quem pode ajuda, quem recebe agradece. Deus abençoe a todos.